Música Esta semana eu fiquei surpreso com algumas declarações de pessoas ligadas ao prefeito Zé Aldemir, pessoas da prefeitura e que ele estava propenso a fazer algumas fusões de secretarias. E aí eu estranho pelo fato de que o prefeito foi um que foi ao contrário de governos anteriores, como o governo de Calafael, como o governo de Denisse, e pelo contrário, resgatou algumas coisas que nós tínhamos aqui em Gaiazeiras. Como é que é uma cidade da cultura e não tinha secretaria da cultura? Zé Aldemir fez o resgate e deu muito certo com o Biratão de Assis. Foi uma coisa extraordinária, a classe todinha está aplaudindo. Como é que tem políticas públicas para a mulher se não tem secretaria da mulher? Zé Aldemir resgatou e teve uma força enorme nesse sentido de que as mulheres agradecem até hoje ao prefeito Zé Aldemir. E aí a gente cobrava também a secretaria de comunicação para poder fizesse esse resgate. Como é que a terra do rádio, a Paraíba, quem faz melhor rádio, quem faz melhor comunicação em Carrazeira não tem a comunicação. E aí eu me surpreendi com as informações agora, nesses últimos dias, depois da campanha, que Zé Aldemir pretendia, por exemplo, extinguir a secretaria de agricultura. Ora, juntar com a infraestrutura, como é que você consegue fazer? O secretário de infraestrutura não dá conta nem da infraestrutura, juntar com a agricultura, que é uma outra parte que tem mais de 800 quilômetros de estrada, fora bombas, fora outras coisas, poços artesianos, enfim. Uma loucura praticamente total. Fiquei estarrecido quando disse que a terra do esporte, Zé Aldemir ia fundir a secretaria de esporte para botar a cultura, nem ter feito um trabalho extraordinário, foi que rendeu dividendos para a eleição da doutora Paula. E tinha outras e outras por aí que eu não vou nem dizer aqui, porque não interessa. Agora, se está fazendo isso, está voltando para trás, está andando de ré ou está andando de lado. Eu não acredito que um assessor tenha coragem de dizer isso aos amigos. Me disseram que foi o mesmo que fez a mesma besteira no tempo de Carlos Rafael, que está na prefeitura. Então, o Brasil tenta andar para frente. Uma secretaria que não tem recurso não vai funcionar nunca. Se você pega, divide ou diminui, vai ter problemas no futuro. Então, espero que Zé Aldemir, que é um democrata, escute a voz da razão, escuta aquilo que as ruas dizem, ninguém vai dividir, ninguém vai diminuir não, ou multiplica ou soma. Isso é o bem de cada um. Se fizer isso, tende a fracassar qualquer uma da secretaria, porque nem funciona dividido e nem funciona com essas questões executivas. Quer diminuir gastos? Quer diminuir despesas? Corte gratificações, corte super salários, tire alguns cargos que não precisa na hegemonia do ensino, não é tirar na câmara não, é só deixar sem nomear. Aí sim, estará economizando, aí sim, estará fazendo bem para a terra do Padre Rulinho. Jairismar Pereira, Direto ao Ponto, TV Diário.